Uma carreta que transportava grãos tombou e uma mulher que estava grávida ficou presa às ferragens e infelizmente morreu. A vítima que não resistiu aos ferimentos era a esposa do motorista. Ela viajava com ele. Segundo informações da polícia rodoviária, a carreta estava carregada com milho. Você vai ver que parte da carga ficou ali espalhada pela pista. Testemunhas disseram que o motorista teria perdido o controle da direção numa curva e o veículo tombou. O local tinha pouca iluminação e dificultou o atendimento. Lamentável. Olha, o que está tendo de acidente pelas rodovias do país nesse final de ano é uma coisa absurda. Hoje já mostrei vários e infelizmente mais um terminou com a morte da grávida. E obviamente o feto que tinha apenas quatro meses ali de gestação também não sobreviveu. O motorista, o caminhoneiro, teve escoriações leves, recebeu o atendimento e foi liberado. Um caso grave que aconteceu na cidade de Sinop, que fica lá no Mato Grosso. E uma criança de 10 anos morreu após ser atropelada por um caminhão. A vítima tinha acabado de chegar numa mercearia para comprar pão quando o veículo a atingiu bem na entrada do comércio. A criança morreu ainda no local. O motorista de 54 anos teve ferimentos graves, está internado. Ele disse aos militares que o caminhão perdeu os freios e não conseguiu parar. No local é proibido o trânsito de caminhões e ônibus. E mesmo assim, o motorista seguiu pela rua provocando esse acidente fatal. Olha, se é proibido o tráfego de caminhões, existe um porquê. Porque às vezes a rua é íngreme demais e sabe-se comprovadamente que caminhões carregados, para essa inclinação de descida ou de subida, o freio pode não segurar. É óbvio que vai faltar freio se o peso é demais numa descida íngreme. E se é proibido o trânsito desse tipo de automóvel, tem uma razão e tem que ser respeitada. Mostrei agora a pouco, o cara em alta velocidade, por pouco não matou uma criança que estava na porta de uma sorveteria. Essa aí foi na mercearia comprar pão, não voltou para casa. A polícia de Santa Luzia, em Minas Gerais, está investigando o caso. A polícia de Santa Luzia, está investigando o caso.